E aí minha amiga Rebeca! E aí manozinha! Eita, essa mulher fica colocando a culpa em mim, rapaz Manda ela segurar esse dog dela Tem que falar pra ela puxar a coleira dele Puxa, menino Presta atenção aqui, vem Não tá adestrando direito o seu viralada Tu tá aí toda nervosa falando que sou culpada Mas ele que tem que ser fiel, não sou eu Porque eu sou solteira Quer resolver esse problema Dá uma rochada na coleira Segura o seu dog Quando eu passo atrás de mim ele corre Segura o seu dog Quando você sai pra minha casa ele foge Segura o seu dog Quando eu passo atrás de mim ele corre Segura o seu dog Quando você sai pra minha casa ele foge Segura esse dog Segura ele Não larga não Vai, vai, vai Mas quem tem que ser fiel Não sou eu Porque eu sou solteira Quer resolver esse problema Dá uma rochada na coleira Segura o seu dog Segura o seu dog Quando eu passo atrás de mim ele corre Segura o seu dog Quando você sai pra minha casa ele foge Segura o seu dog Quando eu passo atrás de mim ele corre Segura o seu dog Quando você sai pra minha casa ele foge Segura o seu dog Quando eu passo atrás de mim ele corre Segura o seu dog Quando você sai pra minha casa ele foge Segura o seu dog Quando eu passo atrás de mim ele corre Quando eu passo atrás de mim ele corre Quando eu passo atrás de mim ele corre